Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim mostrar para vocês como que está a minha Wanda, minha primeira Wanda muito linda. Ela já caiu as flores dela, a última que caiu foi ontem, então deu alguns dias e não lembrou certo quanto tempo faz que eu comprei já, mas durou bastantinha aqui em casa, acho que um mês mais ou menos. Então pessoal, o que a gente deve fazer quando acaba a floração? No caso da Wanda, ela seca a haste por completo, desde o começo aqui até o final, não é como a falenopsis que fica a haste verde, tá? Então quer dizer que ela não vai dar flor de novo aqui. E também vou falar um pouquinho sobre a rega dela, como que eu gosto de fazer e como eu acho que ela se adapta bem e fica bem dessa forma, tá? Pessoal, na rega dela, eu costumo regar ela uma ou duas vezes por dia, borrifando a água nas raízes, nas raízes dela, por toda a raiz e nas folhas também, tá? Uma vez por semana eu gosto de deixar ela assim, de molho, digamos, submersa na água por uma hora mais ou menos, todas as raízes. Aqui eu deixei ela penduradinha aqui para fazer a filmagem para vocês. nesse tempo que ela fica aqui na água, pessoal, ela está reidratando as raízes. Por mais que a gente borrife a água nela todo dia, né, dê atenção a ela, ela acaba ressecando. Então é bom deixar ela reidratar as suas raízes, tá? Então eu deixo ela mais ou menos uma hora, 40 minutos, assim, na água, tá? Na bacia com água. E depois eu tiro ela normal e coloco ela no lugarzinho dela. E durante a semana eu vou borrifando ela, as raízes e as folhas, pessoal, para ela ficar durante a semana hidratada, tá? As folhas dela podem molhar à vontade, pessoal, que ela acumule água aqui, ó, nas canalitinhas, não tem problema, tá? Porque ela tem, é normal dela, pelo desenho dela, ó, ela vem, ela desce, ela não acumula água aqui dentro, tá? Ela pode ficar um pouquinho, mas durante o dia ela acaba eliminando a água. Ela não vai ficar com problemas, com fungos ou coisas assim, tá? Essa minha vanda aqui, pessoal, como eu comprei ela no mercado, até no vídeo que eu fiz, falei para vocês, ela veio com as folhas bem danificadas, ó, quebradas, queimadas, tá? Olha só, tá toda aberta aqui a folha, ó, mas é pelo mal cuidado do transporte mesmo do mercado, tá? Então, geralmente, a vanda, ela não faz isso e ela já é uma planta adulta, então ela sente mesmo, né? As raízes dela também, tá? Eu vou tirar, então, pessoal, vou cortar essa haste aqui para mostrar para vocês e vou tirar ela aqui da bacia já, vamos conversar mais um pouquinho, só um minuto. Então, pessoal, vamos cortar a haste dela, para que ela continue se desenvolvendo e fazendo o seu papel para nós, né? Então, com um alicate de poda, esterilizado, nós vamos cortar esta haste aqui. Essa planta dá para cortá-la bem no início dela. Então, feita a poda dela, nós vamos colocar um pouquinho de canela, como em todas as outras. Vamos colocar aqui no corte. Ih, não está saindo. Vamos abrir aqui. O importante é, pessoal, colocar a canela, que a canela é um fungicida, tá? Então, ela vai evitar as bactérias e fungos que podem chegar ali. Apesar dela estar bem sequinha já, tá? Ó, pessoal, ela está bem seca, a haste dela. Ó, seca mesmo, tá? Então, estava bem na hora de cortar mesmo. As raízes delas, pessoal, vou mostrar para vocês. Ó, estão bem grandes. Muito bonita. Agora, pessoal, é só colocar ela no lugarzinho dela e esperar, e cuidando dela, tá? Lembrando que tem que regar ela todo dia, borifar água nas folhas, nas raízes, tá, pessoal? Depende do lugar que você colocar ela. A ventilação pode ser que seque mais, ela precise de mais rega, tá? Se tu colocar ela num lugar que não tenha tanta ventilação, tanto vento, ela pode ficar um pouco mais úmida por mais tempo. Tudo depende do lugar onde vocês vão colocar a sua vanda, tá? Então, seria isso, pessoal, sobre essa bonitona aqui. Deixe seu comentário aqui no vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, escreva e ative o sininho das notificações, que a cada vídeo que eu colocar aqui no canal, você vai ser o primeiro a ficar sabendo, tá ok? Beijão pra você e até a próxima!